Isto é o inverno, a frente fria, o vento forte, um homem singelo, seis distritos do norte sob o aviso amarelo, aquele aguaceiro acompanhado de trevoada, mudou o aviso, cor encarnada, ranjadas de vento, desta vez o fato é cinzento, superiores a 120 km por hora, por agora, leia-se nas entrelinhas, frio nas entranhas, gelo nas tarras altas, granizo do tamanho de castanhas. Isto ninguém merece, isto não se faz, o acentuado arrefecimento noturno abaixo do sistema mundo junto, estrela? Esta é a serra da estrela e não a branda, só por isso vou acender salamandra. O frio está aí, e o calor também. La Roa Merlin, a sua casa pode ser mais sua.